Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Olha só mulher, pega a visão que eu vou dizer Olha só mulher, pega a visão que eu vou dizer É sequência de Pok Pok, sequência de Vapo Vapo Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer É sequência de Pok Pok, sequência de Vapo Vapo Olha só mulher, pega a visão que eu vou dizer Olha só mulher, pega a visão que eu vou dizer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer É sequência de Pok Pok, sequência de Vapo Vapo É sequência de Pok Pok, sequência de Vapo Vapo É sequência de Pok Pok, sequência de Vapo Vapo Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer